Os rompimentos das barragens de Mariana em 2015 e Brumadinho em 2019 ainda estão muito longe de serem desastres sociais e ambientais totalmente resolvidos Por isso, uma nova comissão externa foi criada pela Câmara para acompanhar os desdobramentos dessas catástrofes especialmente as repactuações dos acordos entre as mineradoras responsáveis os governos e especialmente as vítimas Na reunião de instalação da comissão, foram aprovados 10 requerimentos de audiências com autoridades e representantes dos atingidos e de fiscalização a locais afetados ou em risco Os deputados também dividiram entre si as muitas tarefas propostas O plano de trabalho apresentado e aprovado nessa nova comissão externa tem dois olhares O primeiro voltado para o passado para garantir que as punições e as reparações ocorram efetivamente Outro voltado para o futuro para buscar uma melhoria na legislação e um aprimoramento da fiscalização e assim evitar que tragédias semelhantes voltem a acontecer O mais importante que nós vamos tratar e queremos resolver com essa comissão é da transparência, as compensações que as empresas que causaram os desastres, os crimes cometeram as vidas, nós sabemos que isso não tem preço, mas as compensações financeiras para que a destinação dos recursos tenha maior transparência e que os municípios, as comunidades locais dê legitimidade na aplicação desses recursos Eu citei como por exemplo as bacias hidrográficas, agriculturas, comunidades ribeirinhas e a infraestrutura E para frente, a comissão externa de Brumadinho que eu coordenei nós construímos um conjunto de proposições um novo arcabouço de leis para dar mais sustentabilidade e mineração que ela venha a produzir riquezas, não venha a prejudicar a vida e nem o meio ambiente Quem vai coordenar todo esse enorme trabalho da nova comissão externa será o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais que na última legislatura também desempenhou trabalho semelhante Nunca imaginei que já como deputado federal eu tivesse que participar de uma comissão extraordinária neste caso de Brumadinho, com outro crime, dessa vez cometido também pela Vale Depois de mexer na legislação, fazer proposta de mudança Nós realizamos uma CPI, eu fui relator dessa comissão parlamentar de inquérito que concluiu que houve crime também no caso de Brumadinho 272 pessoas morreram e a empresa sabia que isso ia acontecer e por isso nós colocamos e determinamos como crime o que está no relatório E depois fizemos o acompanhamento dentro da questão ainda de Mariana porque os acordos que foram feitos não resolveram nem os problemas ambientais nem os problemas das comunidades E isso se repete, ninguém foi punido é outro problema que nós vamos acompanhar e muitas das questões que foram frutas destes crimes continuam sem a menor solução seja, repito, do ponto de vista ambiental seja também do ponto de vista das comunidades que foram atingidas e depois fizemos o fim do ponto de vista ambiental